Uns chamam de sonho, outros de propósito, destino, até mesmo de milagre. Nós chamamos de realidade. Nossa vida é uma coleção de desafios. Não existe fórmula mágica. Enquanto uns desistem, nós persistimos. A gente acorda e vai à luta. Cai, levanta, perde, ganha, vai dormir e começa tudo de novo. Precisamos nos reinventar e seguir adiante. Mostrar o valor e a garra do ciclismo brasileiro sempre foi o nosso objetivo. Aliando modernidade, ousadia, vamos em frente. Todo dia é uma prova. Sem limites geográficos. Sem limites humanos. Bicicletas nacionais de alta performance já são uma realidade. Esse é o nosso cotidiano. Quebrando barreiras e preconceitos. É hora de viver o novo. Nosso mundo não tem fronteiras. É hora de viver o novo.